Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos a última tour ao quarto do nosso bebê. Esta tour é dedicada à decoração e confesso que era o vídeo que eu estava mais ansiosa para partilhar convosco. Portanto, se queres cumprir tudo, venham daí! Então, para contexto, vocês estão precisamente na entrada do quarto. O quarto tem um bom tamanho, eu acho que a couve ficar. Conseguimos criar zonas diferenciadas, mas ao mesmo tempo deixar espaço para que haja brincadeira e para que haja liberdade de movimentos aqui no quarto. Portanto, eu estou muito orgulhosa do resultado final. Esta era, sem dúvida, uma das tarefas, vai, entre aspas, da escada deste bebê que mais me estavam a deixar entusiasmada. Eu adoro decoração, vocês sabem. E para mim, montar este quarto do zero, idealizá-lo e ir à procura das peças que eu pensei para cada zona e começar a montar tudo, deu-me uma enorme satisfação. Gostei muito e estou super contente com o resultado final. Eu acho que quando vocês virem num todo, não vão ficar surpreendidos. Acho que vão achar que é a minha cara. Vocês já sabem que eu sou mais dos neutros, o Francisco também. Portanto, nós queríamos um quarto, que obviamente é um quarto bebê, é um quarto pensado para uma criança, mas não queríamos nada que fosse para um período muito curto. Ou seja, por exemplo, um papel de parede muito infantil. Tentámos procurar colocar elementos que sejam infantis, porque faz todo o sentido, mas ao mesmo tempo que seja algo que possa perdurar um bocadinho mais no tempo. E isso aplica-se às mobílias que nós escolhemos, ao berço e às decorações também, na sua maioria. Portanto, sem mais demoras, vou agora partilhar convosco cada zona deste quarto e quero muito saber a vossa opinião ao longo do vídeo. Portanto, mal entramos no quarto, temos a zona da cómoda, que vocês acabaram por ver noutros vídeos. Aliás, no último tour que eu fiz aqui este quarto mais dedicado à organização, eu acabei por partilhar o que é que eu tinha nestas gavetas, portanto, eu não vou voltar a repetir isso, vou só mesmo explicar-vos o que é que eu pensei em termos de decoração para esta zona e, no fundo também, de onde é que são as coisas, que é uma pergunta que eu tenho recebido muito, tanto por aqui como no meu Instagram por mensagem privada, de onde é que é a cómoda, de onde é que é o berço. Diria que são sim as duas coisas que mais me têm perguntado. Vou esclarecer tudo hoje. Mas antes, vale a pena partilhar convosco uma pergunta que também me fizeram e que eu estava reticente a pensar como é que eu iria responder. A pergunta é se há um tema para este quarto e, se sim, qual é? Nós nunca tiramos propriamente um tema, nós tínhamos uma paleta de cores que queríamos seguir, que era o branco, o creme, o beige, portanto, nesta onda. Sabíamos que queríamos alguns detalhes em madeira também, precisamente porque é um tipo de decoração que nós gostamos e que segue aqui o resto da linha da casa em termos de decoração e, em termos de elementos, acabou por ser uma coisa muito natural. Das primeiras vezes que fomos às compras, eu e o Francisco, uma das primeiras coisas que nós comprámos foi uma ovelha, uma almofada em forma de ovelha e achámos tão querida, foi sim a primeira coisa que nós lhe comprámos e depois pensámos, ok, ovelha, quinta, animais, o quarto tem que ter pelo menos este toque e depois outra coisa que nós fomos comprando eram alguns elementos decorativos relacionados com o céu, portanto, estrelas, luas e nós, no nosso quarto, temos as fases da lua todas na nossa cabeceira. A lua tem um significado na nossa história e então acabámos, não há bem um tema para este quarto, mas há elementos que vocês vão ver que estão presentes em várias partes, portanto, as estrelas é uma delas, também temos a lua, os foguetões e depois temos, assim, alguns animais, portanto, não há um tema totalmente fechado, mas há elementos chaves. E agora, tirada esta dúvida, vamos então explicar-vos o que é que está aqui. Então, para a zona da cómoda, que no fundo é a zona muda fraca, mas esperem antes, não é? Mostrar a minha barriguinha de 39 semanas e um dia. Então, aqui eu não queria nada demasiado preenchido, portanto, que esta parede, a única coisa que tem é mesmo o espelho. Aqui, nós colocámos, então, a nossa cómoda, que é linda, linda, linda e depois colocámos, então, tudo aquilo que achamos que vai ser mais necessário para, enfim, a higiene do nosso bebê, que grande parte é trocar a fralda. Temos aqui o nosso trocador, depois temos dois cestos, precisamente com este tema das estrelas, aqui estão os produtos de higiene, aqui estão algumas fraldas e pronto, aqui colocámos este bonequinho muito querido que recebemos num kit. Indo para marcas, o espelho, eu não queria que fosse demasiado pequeno, mas também não queria que fosse uma coisa muito monstruosa para o quarto, porque é um quarto do meu bebê, não é? Queríamos que fosse assim nestes materiais mais naturais e acabámos por encontrar este aqui no Le Roi Merlin. Eu acho que ele foi cerca de 50€ e adorámos, sinceramente. Ele tem assim esta diferença de textura no fundo, tem esta parte assim lisa, depois tem esta parte assim meio que enrolada e ainda tem esta aqui. Depois, o trocador, optámos por este neste tom assim neutro, ele é da Cebra e o que nos conquistou é o facto de ele ter estas laterais altas, pelo que soube é tentar virar-se durante a mesa da fralda, embora a ideia seja nós não tirarmos a mão de cima dele, é sempre mais uma barreira. E ao lado, optei por colocar dois cestos individuais, aqui vocês podem ver a marca que eu não conhecia, Nobody Knows, mas o que interessa é que eu comprei na Indy Kids, que é uma loja que eu encontrei nesta fase da gravidez e que fiquei totalmente rendida. Tem coisas lindas, lindas, lindas. Vale a pena vocês verem o site ou vale a pena vocês irem, por exemplo, à loja física. Mas pronto, basicamente, nesta zona que vocês vão encontrar é mesmo o espelho, a cómoda e estes elementos aqui. Está simples, está prático, funcional. Este aqui não é um elemento decorativo, mas ficam a saber que temos este balde da Chico para as fraldas, mesmo aqui ao lado. E portanto, quando vocês entram no quarto, têm a zona da cómoda e logo à frente têm também esta zona aqui, que basicamente acaba por ser uma zona de decorativas. As prateleiras neste momento são apenas decorativas. Mais tarde, quando ele tiver as suas coisas e quiser colocar livros, seja o que for, também servem para isso, mas nós colocámos naquela zona o cadeirão de amamentação. Nós temos o Nexo do Menino no nosso quarto, que é mesmo colado aqui ao quarto dele. O nosso quarto não tem mesmo mais nada para ele, é só o Nexo do Menino e, portanto, eu queria uma zona onde pudesse amamentar confortavelmente, por exemplo, lá à noite e acho que esta cadeira vai dar imenso jeito. Então, nós optámos por escolher duas estantes em madeira. Elas são da Sclam e vende-se precisamente o pack de duas. Como vêem, está muito simples lá em cima. Temos uma moldura, precisamente, com o tema das estrelas e da lua. Curiosamente, foi um presente do Baby Shower de uma grande amiga minha e, pronto, ela já sabe que é um tema que nós gostamos muito das estrelas e das lua. Ela nem sabia que ia ser o tema do quarto e ofereceu-nos esta moldura da Oma que colocou uma fotografia nossa numa das sessões de gravidez. A ideia depois é colocar uma foto dele, do Afonso, ou uma foto do Afonso connosco. Na prateleira de baixo, ora, aqui estão os elementos que eu disse que vocês vão encontrar escolhados pelo quarto. Temos aqui uma ovelha muito querida que eu comprei na Zara Home e temos também a luz de presença que é uma estrela, igual vou-vos mostrar, só esta estrela mais de perto porque ela é a coisa mais querida. É mesmo, mesmo fofinha. Ela é assim a pilhas, já vem com as pilhas. É da Zara Home. Também há a versão do ursinho, mas, obviamente, que nós comprámos. A versão da estrela, que é o que tem mais a ver connosco. E mesmo por baixo das prateleiras, temos este vinil que encontramos numa marca portuguesa, se não se tem erro, que é a Catita Illustrations. Nós escolhemos esta frase com este lettering que diz You are made of stars. És feito de estrelas. Dá para perceber muito bem a ligação ao resto do quarto. E logo por baixo temos então o nosso cadeirão que eu acho que disse já num vídeo de onde é que é, mas vou repetir. É da Sclum. Ele é assim com os pés de madeira e depois tem este pelinho branco que é um pelo muito baixinho. Não é assim quente e é mega querida, mega confortável esta cadeira. Ela é uma cadeira baloiço. Portanto, quando o Afonso tiver que ser embalado, temos aqui uma ajuda extra. E por cima da cadeira temos alguns elementos decorativos. Temos esta almofadinha assim castanha com bolinhas brancas que é da Zara Home e também esta lua com estrelas e luazinhas tampadas que é da Zara Home também. Portanto, temos estas duas almofadas que são decorativas, mas a ideia também é nos encostarmos aqui. E depois temos este peluche que foi um presente de dois amigos nossos. É o Mooney, é a marca dele e basicamente ele tem vários sons que são sons calmantes para o bebê e que tem sons, por exemplo, do útero, da água, tem luz vermelha que dizem que é uma luz que acalma o bebê e ele tem detecção de choro. Portanto, se o bebê chorar e se ele estiver ligado ele ativa e começa logo a tocar alguma coisa para o acalmar. Nós para já colocámos-lo aqui e achamos que ficou muito, muito querido. E agora chegou a altura de nos dirigirmos para ali. Portanto, a zona do berço que eu acho também ficou muito querida mas eu sou totalmente suspeita da pessoa e vou dizer isto ficou querido, ficou lindo porque eu estou totalmente apaixonada por este quarto. E por cima tem imensa luz como vocês estão a ver. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso berço que é exatamente a mesma gama da cómoda. Tanto a cómoda como o berço são de uma marca chamada e espero não me enganar a dizer KASH Copenhagen mas é uma marca de Copenhaga que está à venda em alguns sítios cá em Portugal em Indy Kids é uma das revendedoras desta marca que tem coisas lindas tem mesmo aquele estilo nórdico que eu pessoalmente adoro. A melhor parte deste berço é que ele é evolutivo portanto, ele dá até um metro e meio se não estou em erro para já a cama não está feita e tem aqui estas almofadas mas elas não vão ficar aqui neste momento estão só aqui enquanto o berço não está a ser usado são almofadas que nós comprámos decorativas e para tummy time já tem os lençóis para serem postos mas minha família diz que dá azar fazer a cama antes portanto, fica aqui para depois virem cá fazer quando eu estiver na maternidade. Mas o que é que eu vos ia dizer então? Este berço ele fica assim não é? Com o colchão alto depois mais tarde o colchão baixa até ali numa segunda fase estas traves saem e portanto ele consegue o Afonso depois vai conseguir ter a autonomia para sair e entrar da caminha e mais tarde então estas traves passam para o lado daquelas e a cama aumenta na horizontal. Nós queríamos mesmo ver este que desce até mais tarde e este tem até um metro e meio portanto achamos que foi uma boa escolha. Em termos decorativos comprámos na Mont... Ai não sei dizer o nome acho que é Montcabain não sei eu vou deixar na descrição de onde é que isto é mas basicamente nós comprámos um kit que trazia umas letras uma frase aliás que é Sky is the limit que nós não usámos porque o que nós queríamos era mesmo a lua os foguetões e as estrelas para saírem aqui meio que como se estivessem a sair de trás do berço e achamos que ficou muito muito querido aqui neste canto depois temos também o nosso móvil que é o nome que se dá estas coisinhas e escolhemos este aqui da Vertebaude eu soubesse mais os nomes das marcas mas acho que é Vertebaude e ele basicamente é assim branco tem estas estrelas portanto aqui temos os temas juntos temos as estrelas e temos as ovelhinhas e obviamente tem música vejam só isto anda à volta se não é a coisa mais querida de sempre basicamente isto toca o You are my sunshine You are my sunshine e nós não queríamos que o quarto ficasse super cheio mas confesso que sentimos que esta parede apesar de ter ali aquela decoração aqui por baixo do ar-condicionado achámos muito muito vazia e nós queríamos colocar quadros em algum lado e achámos que esta parede era a ideal nós escolhemos estes dois quadros comprámos estas ilustrações no mesmo local do vinil da frase portanto na Catita Illustrations e achámos estas muito queridas porque passam uma mensagem não queríamos que fosse só uma ilustração queríamos que tivesse aqui algum foco de aprendizagem para lhe podermos explicar mais tarde e esta diz Be kind to every kind kindness is magic e tem animais de várias cores e aqui ao lado temos outra ilustração da mesma marca que diz We rise by lifting others e temos então uma girafinha a dar altura a este macaco e achámos mesmo muito muito crítica a ficar bastante bem nesta parede e por dar assim algum preenchimento portanto fica aqui por baixo do ar-condicionado que sim está a funcionar porque senão eu já estou afegante a falar imaginem sem ar-condicionado mas pronto olhem eu acho este canto mesmo querido eu não vou agachar vou só fazer assim então basicamente mesmo por baixo dos quadros e junto ao berço nós temos este baloiço em forma de ovelha ele é de Little Dutch e vocês encontram em imensas marcas em imensas lojas portuguesas é a coisa mais fofa de sempre não só em termos de aspecto mas se vocês lhe tocarem porque ele tem um pelo mesmo fofinho e eu já consigo imaginar o Alfonso daqui a uns tempos ali em cima a balançar é mesmo 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 querido bem o roupeiro não é propriamente um elemento decorativo é uma necessidade nós comprámos um roupeiro já de adulto pensando aqui em todo o crescimento do nosso bebê o roupeiro é da IKEA para quem quer saber foi personalizado tem portas de correr e embora não seja propriamente um elemento decorativo como ele tem esta parte espelhada procurámos colocar alguns elementos decorativos que se possam beber de fora e que acabam fazer a diferença eu vou vos mostrar a questão então vamos lá abrir aqui nós comprámos estas duas malas na Zara Home esta tem assim um efeito é assim mais minimalista esta tem um burrinho e embora elas tenham aqui um propósito também decorativo nós teríamos que comprarlas para colocar tudo o que seja recordações do Afonso imaginem primeira roupa coisas que sejam assim mais marcantes e pronto estão ali no meio para já até porque o roupeiro não está todo completo e assim conseguimos enfim decorar um bocadinho esta parte aqui e lá em cima ao longo de todo o roupeiro temos estes cestos ali que são de tamanhos diferentes que são da Zara Home tal como as caixas que eu vos mostrei agora e são cestos para guardar enfim todo tipo de coisas e lá está como aquela parte lá em cima estão a ver tem vidro acaba por ter um efeito muito giro visto fora e fica assim mais uniforme e já agora inclusivamente só para vos mostrar deste lado nós colocámos um cesto também aqui na parte de baixo que basicamente vamos usar para roupa suja do Afonso porque como é roupa que vamos levar à parte queríamos um cesto também à parte obviamente se for uma roupa muito suja vai diretamente para um bidé com um tiranodo hoje estamos a falar de roupa que seja mais de estar suada etc até porque este cesto está dentro do roupeiro portanto não vamos pôr nada que deixe cheiro no interior e por fim mas não menos importante temos ainda esta zona aqui mesmo ao lado da porta de entrada que basicamente é a zona dos brinquedos e que eu acho também ficou muito querida nós quisemos criar uma área para brinquedos que não fosse demasiado mas que desse para colocar algumas coisas e que estivesse também ao alcance do Afonso pensando na altura em que ele consiga já andar e portanto comprámos esta estante aqui na Zara Home ela é uma estante de três andares cada uma destas zonas é assim meio diagonal portanto ele consegue aceder a tudo e o que nós fizemos foi colocar os livros aqui em baixo ainda não tem muitos mas já vai ter mais aqui alguns brinquedos e aqui por cima também alguns brinquedos mais de estimulação porque são com texturas esta torre empilhável temos aqui algumas coisas mesmo ao lado temos um cesto que também é muito amoroso mesmo ele é do El Corte Inglês e é também um cesto com algumação portanto é mais uma zona onde poderemos guardar alguns brinquedos como a ideia não é encher o quarto de brinquedos vamos ver se para já isto é suficiente nós achamos que sim e mesmo por cima temos esta parte aqui que é decorativa mas também é suposto ter utilidade obviamente para já ela acaba por ser mais decorativa nós temos aqui dois casaquinhos pendurados e temos também este porto de espetas da Zara Home mas a escolha deste cabide que é da Oma by the way e lembro perfeitamente foi R$4,99 porque achei um ótimo preço ele é assim em madeira e depois tem 4 estrelinhas brancas é exatamente a mesma gama da moldura que eu vos mostrei há bocado e a ideia é para já ele é decorativo mas mais tarde sempre a pendurar imaginei a mochila do Afonso da Cresce casaco que a gente traga da rua um guarda-chuva que seja dele enfim esse tipo de coisas passando aqui numa fase depois mais à frente mas achamos que ficou muito muito querido sobretudo este conjunto assim e por fim mas não menos importante não vos vou mostrar a ideia não é mostrar a barriga é mesmo mostrar o tapete que foi numa loja que nós descobrimos por acaso e foi uma ótima escolha porque enquadrou ficou muito bem enquadrada aqui neste quarto ele é assim creme e depois tem estas linhas com bolinhas brancas mentira ele é assim meio beige e as bolinhas também não são brancas as bolinhas são tipo perla e ele é assim simples nós não quisemos um tapete que fosse enorme para encher-se o quarto todo portanto escolhemos este para ficar aqui nesta zona do meio numa zona de brincar por assim dizer ele é de uma marca chamada Benuta que eu descobri por acaso numa pesquisa enquanto procurava tapetes é raso portanto não vai ser um tapete que dê muito trabalho depois num momento de lavagem por assim dizer porque não tem muito pelo e ainda por cima nós depois comprámos na Ikea este material que na verdade eles chamam-lhe tapete antiderrapante que é para colocar por baixo do tapete que é para ele não fazer não dobrar estão a ver eu faço isto e ele não dobra e antes disto eu e o Francisco passávamos aqui e estávamos sempre a levantar as pontas portanto nós colocámos isto para baixo do tapete e foi uma ótima esfera e aí e aí Agora é que eu reparei que estava aqui um bocado de castanha. Pessoal, devo ter passado a mão nos lábios, porque tinha batom, não é? Passei por aqui, portanto, olhem se estava assim o vídeo todo, lamento. Mas olhem, sinto-me bonita na mesma, não soube de 39 semanas, sentir-se bem não é nada mal. Mas pronto, olhem, esta foi a última tour deste quarto, um quarto feito e pensado com muito carinho e cujo resultado nós adorámos. Eu gostava muito de saber nos comentários o que é que vocês acharam das nossas escolhas para este quarto, qual foi assim, a vossa peça favorita, a vossa zona favorita. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, podem deixar nos comentários que assim que eu consiga, eu hei de responder. Espero que gostem deste vídeo e vemo-nos no próximo domingo. Tchau!